Como o próprio nome diz, a abelha africanizada não é uma espécie nativa brasileira. Trata-se de um híbrido entre a abelha italiana, que veio para o Brasil no século XIX por meio de imigrantes e jesuítas europeus, e da abelha africana, vinda através do geneticista e biólogo Varik Estevan Kerr, que trouxe comérs da África para estudos sobre a produtividade e resistência da espécie. Por acidente, essas abelhas saíram das caixas e cruzaram com as abelhas italianas, dando origem à abelha africanizada, de nome científico Apis melifera. A abelha africanizada tem uma coloração amarela bem intensa, com listras pretas horizontais por todo o dorso. Por ser uma grande produtora de mel e própolis, e se adaptar às caixas de criação de abelhas, às caixas racionais, ela é a mais procurada por apicultores. A abelha africanizada se adaptou muito bem ao clima do semiárido, e pode ser encontrada facilmente nas regiões de Cerrado e Caatinga. A abelha africanizada se adaptou muito. Transcrição e Legendas Pedro Negri